9h15 da noite, Avenida José Fonseca e Silva, bairro Luizote de Freitas. Esse estabelecimento comercial aqui atrás, olha, há poucos minutos foi alvo de bandidos. Segundo as informações, parece que o pessoal de moto chegou aqui numa motocicleta e fez o assalto dentro desse estabelecimento. Eles chegaram, apontaram a arma e pediram o dinheiro. A polícia militar está no local. E gritando, monta, monta, vamos embora, é rápido, é rápido, é rápido. E eu vim e saí, eu parei e encostei, já fiquei quieto, não sabia o que é. Mas que jeito que é a moto? Pra mim é uma motinha amarra, velha, 125, muito velhinha, tudo apagado a placa traseira. E é dois molequinhos magrinhos, miudinhos, de boné. Chegaram dois autores aí, né, já com a intenção, não fizeram cerimônia, já chegaram dando a voz já, já gritando com o pessoal, obrigou um dos funcionários a ir até o caixa a entregar a quantia que tinha lá. Bom, a quantia ainda não foi revelada, mas parece que é um dinheiro razoável. Bom, gira-se em torno de 400 reais, não está definida ainda essa quantidade. 400 reais. Exatamente. Bom, cidadão de bem, está trabalhando, aí neguinho chega, quer ganhar grana fácil e no grito. Se você souber de alguma coisa, denuncie. 181 Segurança Pública se faz em conjunto.